Carnaval Canse mais balanças E balance pra chuchu Quer skate e panse? Carnaval não canse Canse mais balanças Desde panse até bambu Bambu Quer skate e panse? Carnaval não canse Canse mais balanças E balance pra chuchu O turista em Madureira Não enxerga na poeira Quando eu tomo a bebedeira Procurando me maldar O turista vai embora Guarda gai que dá o fora Guarda fé às sete horas Levanta Que vou trabalhar Quer skate e panse? Carnaval não canse Canse mais balanças Desde panse até bambu Quer skate e panse? Carnaval não canse Canse mais balanças E balance pra chuchu O turista em Madureira Não enxerga na poeira Quando eu tomo a bebedeira Quando eu tomo a bebedeira Procurando me maldar Mas não vou me acabar O turista vai embora Guarda gai que dá o fora Quarta-feira Quarta-feira às sete horas Levanta E vou trabalhar Que skate e panse Carnaval não canse Canse mais balanças Desde pronta até bambu Bambu Que skate e panse Carnaval não canse Canse mais balanças E balanças Pra chuchurru, pra chuchurru